A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta sexta-feira, 20 de outubro, na BR-290, em Eldorado do Sul, uma carreta carregada com bebida contrabandeada do Uruguai. A apreensão ocorreu durante abordagens de verificação de cargas em caminhões. Por ser, os rodoviários federais pararam a carreta que seguia sentido Guaíba, Porto Alegre. Ao verificarem a carga, os policiais encontraram cerca de 1.200 caixas, contendo aproximadamente 7.200 litros de bebidas escondidas sob a lona. A Polícia Rodoviária Federal estima que o valor da carga possa chegar a mais de 1.200.000 reais. Um homem foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Judiciária para o registro da ocorrência. A carga foi encaminhada para a Receita Federal.